E verão é sinônimo de sol, calor e chuva. É quando começam as preocupações com as gentes, principalmente nas grandes cidades como São Paulo. Um dos motivos das inundações é a falta de áreas verdes. Para tentar combater o problema, a Associação de um Bairro de São Paulo decidiu apelar para uma novidade. São as calçadas permeáveis. Céu escuro, nuvens carregadas. Tem chuva pesada por aí. Tempestade é sinal de alerta de enchentes, que nesta época de temporais de verão, assustam os moradores de grandes centros urbanos. Na Vila Pompeia nós tivemos graves problemas, inclusive de mortes no passado. Resultado de cidades cobertas de cimento, onde os ralos naturais, que pela lógica da natureza dariam vazão à água, estão tapados por concreto. Os bueiros, muitas vezes cheios de lixo, não dão conta da demanda. Aqui, falta espaço até para matar a sede da árvore. A questão da água, as pessoas pensam que é apenas o chamado uso racional, economizar água. A água não depende só disso. A água depende de um todo, é um sistema. E proteger a água significa também você quebrar cimento. Se você libertar as árvores, se você cultivar mais áreas verdes, você estará ajudando a água a penetrar no solo, ajudando a repor os aquíferos, que são os nossos mananciais. Depois de sofrer com muitas enchentes, alguns bairros de São Paulo resolveram adotar uma iniciativa para recuperar o ciclo natural das águas da chuva. É a calçada verde que tem mais espaço para as plantas e piso permeável. Com o pavimento assentado em areia e não em concreto, a água entra nas frestas e é absorvida como acontece na terra. Ela absorve a água da chuva e ela manda para o seu lençol freático. Esse naturalmente vai ser desaguado aos seus rios subterrâneos. No final de 2006, as chuvas fortes chegaram a alagar a loja. Agora esse ano teve chuvas fortes. Só que eu percebi que com a nova calçada, diminuiu o alagamento. Não entrou na loja e lá embaixo já não forma aquela piscina que formava antes. A calçada ecológica custa em média o dobro do preço do pavimento de concreto. Somando o projeto arquitetônico, material e mão de obra, o metro quadrado saiu 100 reais neste caso, feito no bairro da Pompeia, zona oeste de São Paulo. Além do benefício ao meio ambiente, a nova calçada é de fácil remoção, deixa o ambiente mais arborizado e pode contribuir com a acessibilidade. Quem ainda não mudou o pavimento, começa a aderir à ideia. Do outro lado da rua, a calçada antiga, já tem mais espaço verde. Bom para a Bruce, que gostou da novidade. E Helena, que passeia com o cachorro todas as manhãs, também aprovou o novo caminho. É muito bom, né? Pelo menos, depois que arrumaram aqui ficou bem melhor, né?